Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para atualizar para vocês como que ficou as minhas plantinhas na prateleira que eu mandei fazer Então quem gostar já curta, se inscreva, comente o que você achou, tá bom? Olha só isso, aqui eu tenho esse aspargo que ficou pendurado aqui em cima Aqui eu tenho a minha bonequinha com cabelo Black Power, a diária que vocês já viram no vídeo E a minha prateleira ficou assim, como vocês sabem, trabalho com as plantinhas, vendendo as plantas E mandei fazer essa prateleira aqui para colocar minhas plantinhas Aqui eu tenho dois bonsai de amora, em cima tem os produtos, mais um antúrio branco Aqui tenho mais antúrio branco, antúrio laranja, as aleias, uma pinha para ajudar na decoração Aqui eu tenho esse cinzeiro ou porta-vela, né? A calandiva, cactos, tenho essas conchas aqui também para decorar Aqui tem uma mini orquídea, mini denfal Aqui tem essas calandivas, rosa, vermelha, amarela Aqui tem o hibisco laranja, mini hibisco laranja Olha os cravinhos, que coisa mais linda Rosinha, rosa com miolo escuro, vermelho e branco com rosa Aqui eu tenho o crisântemo Olha essas gérberas, que lindas E o antúrio branco, olha só que fofura O lírio branco Desculpa aí, é tanto antúrio que a gente se confunde, né? Aqui tem essas lindas violetas Mais crisântemos Mais violeta, rosa, rosa forte Roxinha Olha esse lírio rosa Que perfeição, coisa mais linda, né? Então, assim ficou a minha prateleira Fiquei apaixonada pela minha prateleira Vou mandar fazer mais uma Porque só uma foi pouco Aqui eu tenho mais O bambuzinho Tem essa minha dora Tem mais antúrios Tem essa orquídea Chuva de ouro Aqui tem essa porta, né? Que é do meu genro Que tá aqui, logo eu vou tirar Ele tá construindo a casa dele Aí aqui tem essa Trandescântia Trandescântia Não sei pronunciar muito bem Ali a peperônia Samambaias Olha quantas samambaias Aqui tem algumas plantas Que já estão reservadas Só esperando as donas virem buscar As aléias Margaridas Olha que linda a cor dessa margarida Muito fofa, né? Aqui tem mais crisântimos Mais hibisco, né? Que também tá reservado Muitos antúrios Aqui também tem um bonsai de pitanga A samambai azul, né? Olha que linda Aqui tem o tostão Mais samambaias Mais trandescântia Muitos antúrios Ali tem diabela Tem flor de lis E olha só Que lindinhos Os mini cactos Aqui do lado estão Meus vasinhos Do desafio Com tecilhos de cozinha, né? E olha quantos mini calanchóis Por aqui Que coisas mais lindas Né, gente? Aqui tem mais Do meu desafio Aqui eu tenho mudas De orquídeas Olha quanta coisa Gente Estou apaixonada De trabalhar com As plantinhas Aqui Olha que linda Essa orquídea Bem fal Muito fofa Muito fofa, né? Então É isso Olha Deu reflexo Ficou tudo escuro Como eu comecei aqui, né? Na minha bela Olha só A Alica, né? Ela está aqui junto Com os cactos Ficou linda Ficou linda Aí, né? Aqui eu tenho Muitas rosas Do deserto Muitos hibiscos Aqui também Então Aqui é uma visão Geral Espero que vocês Tenham gostado Aqui tem um cachorrinho Lindo Né, Bob? Um beijo No coração Fiquem com Deus E até a próxima Tchau